Bom dia, meu nome é Antônio Roberto, urologista, venho aqui fazer um chamado neste mês agora do Noventa Azul, do movimento mundial de prevenção para o câncer de próstata, fazer um chamado para toda a população, para todos os homens a partir dos 50 anos de idade para fazer o exame de prevenção da próstata, a gente sabe que o câncer de próstata mata muitos homens atualmente, mais de 68 mil novos casos de câncer no Brasil, diagnosticado para este ano e venho a partir de 50 anos de idade, todo homem fazer a avaliação da próstata, fazer o TOF, tem que fazer o TOF mental, recomendo com essa próstata, fazer o PSA no sangue, importante isso, fazer os exames de rotina, lembrando que homens da raça negra, afrodescendentes, ou homens que tem parente de primeiro grau, pai ou irmão, com testemunha de câncer de próstata, tem que começar essa avaliação mais cedo, aos 45 anos de idade, então chamam todos os homens para que se preocupem, neste mês de novembro azul agora, movimento mundial, para fazermos essa avaliação, cuidarmos da saúde do homem, a prevenção da próstata é importantíssima, já que há bastante incidente na população e ainda hoje mata muita gente.